Caso você faça a sua intenção de compra, lembre-se, você pode acumular o seu frete, acumulando o seu frete, o frete, de que forma? Tio, eu moro em Kixeranobim, é longe e é caro, beleza? Como que eu faço? Fez compra nessa semana, foi cobrado, paga. O Paçoca vai perguntar, quer que envia? Você fala assim, ó, não, junta aí. Semana que vem, tem outra live, você fez compra, pagou, quer que envia? Não, junta aí, pra mim pagar um frete só. Você pode acumular quatro lives. Lembrando, pagamento semanal. Essa semana, o Paçoca me dropou, ou seja, desceu, quatro clientes que ficaram duas semanas sem pagar. Entendam, quando você faz isso, você educadamente põe uma saroba de 30 centímetros no meu rabo. De que forma? Quando eu faço a live, eu espero que aquele dinheiro que eu vendi, entre no decorrer dessa semana. Se você compra e não paga, você me fode. Eu sei que muitos de vocês querem pôr no meu rabo, educadamente ou não. Então, se você vai fazer uma compra e você não tem a grana pra comprar, por gentileza, não efetue a sua compra, porque daí você tá tirando a vez de outro. Eu não tenho dinheiro, beleza? Entenda que aqui a gente entende caso a caso e a gente trata live por live. Pô, destelhou minha casa aqui, essa ventaninha aqui. Mano, não tenho dinheiro essa semana. Consegue segurar pra semana que vem? Consigo. Tiozão, mano, deu uma chabu aqui, fiquei doente e tal. Segura pra semana que vem? Seguro. Chega na semana seguinte, o que você fala? Tiozão, balancei a rola pro lado errado e mijei fora da bacia. Não vou conseguir te pagar. Você me fodeu. Você tirou a chance de eu vender aquele item naquela semana, não me pagou na semana seguinte, não me pagou na outra, eu vou ter que pôr o item em live de novo e esperar mais uma semana pra vender. Você me atrasou um mês. Mas não faça isso. Por quê? Porque você será punido. Beleza? Tá? Entendam isso, por favor. Se você não tem a grana, não compra. Se você achou caro, não compra. Se você não gostou do item, não compra. Se você tá na dúvida, não compra. Se o tiozão é filho da puta, não compra. Mano, não tem problema. Tá bom? Simplesmente compra, tendo ciência daquilo que você está comprando. Ok? Não adianta comprar. Teve dois bonitos que foram bloqueados direto. Essa semana que eu voltei de viagem. Os caras compraram na live com o Murakami. E o que que acontece? Que bonito. Na hora que o Paçoca cobrou, o cara falou, ó, eu comprei por 50, mas eu quero desconto. Irmão, você comprou por 50 e você quer negociar valor depois da live? É ban na hora. Tá bom? Matheus, não tem desconto no Switch. Outra coisa, não tem Fifa Street nem Guitar Hero. Aguarda a live. Eu tô explicando como ela funciona. Nesse momento aqui, sua mãe falou que você é especial e que você merece, no meio de 900 pessoas, ser atendido sozinho. Então, eu vou te atender sozinho. Tá bom? Nesse momento, pra sua mamãe falar que você é lindo, bonito, cheiroso, você não é. Tá bom? A live tem uma sequência. Pra mim te atender sozinho, tem um WhatsApp aqui, ó. Manda a mensagem aqui, aguarda o atendimento, a gente vai te atender com a maior calma e paciência do mundo. Em live, são 900 pessoas assistindo. Eu tenho que, nesse momento, são 632 te esperando. Esperando eu responder você se tem o Fifa Street e se tem o Guitar Hero. Só agora. Então, sua mãe falou que você é especial, você é, ganhou aqui 15 segundos de fã. Obrigado. Agora, acompanha o resto da live pra você ver como ela funciona. Ah, o tio é sempre grosso no começo e quando ele é importunado. Não adianta reclamar, tá bom? Depois você aprende, aí você fica igual aos mais velhos. Toda vez que aparece alguém mais novo fazendo esse tipo de pergunta, você vai lá e zoa. Essa live é uma live de aniversário. São 5 anos de casa do videogame. Ela inaugurou 5 anos atrás. Graças a Deus, a nossa loja, querendo ou não, com mais hater que tenha, com mais gente falando que é caro, continuamos atendendo todas as nossas reclamações, atendendo todas as nossas garantias e fazendo nossa live a maior live da internet de vendas de videogame. Não existe maior, não tem nenhuma com o número que a gente tem, não tem nenhuma com a galera que a gente tem. Porque vocês fazem isso aqui diferente. vocês fazem a minha loja ter o sucesso que ela tem. Obrigado. Esses 5 anos vocês sustentaram a minha família, a do Jair e a de todos os outros aqui, o Murakami, o Dagmar, o Jushira trabalha com a gente, o Pé de Trabalho não ganha, mas trabalha, o Patinete, o Paçoca, e mais um monte de outras pessoas que dependem da loja, dependem da vivência da loja, dependem da estrutura da loja. Então, a você que compra, a você que respeita o meu trabalho, a você que só compartilha a minha live, a você que só dá um joinha, obrigado. Obrigado. Você faz toda a diferença.